Salve, salve rapaziada, beleza? O Papo de Samba de hoje é com ele, que é natural de Niterói, Marcelo Pacheco, mas ele é conhecido por você como Marcelo Miquimba ou Miquimba. E aí, meu parceiro? Como é que tá, meu irmão? Bem-vindo. Bem, obrigado. Obrigado pela sua presença. Mas antes de a gente começar um papo aqui, nosso Papo de Samba, eu queria deixar um recadinho pra galera aqui. Rapaziada, quero falar de duas pessoas aqui que apoiam o nosso canal, o Misael Publicidade, que faz toda essa captação de áudio e imagem aqui. Nós vamos deixar aqui embaixo na descrição o telefone dele aqui. E a outra parceria, Isabel Xavier, que é a corretora de imóveis. Então, se você tem um sonho de conseguir sua casa própria, ou até um investimento, um imóvel, entre em contato aqui embaixo, também vou deixar o WhatsApp dela. Valeu? E outra aqui, ó. Tô com um livro aqui, um livro top, incrível, cara. Coisas do Tigre, bastidores de uma iluminatória. Como você mesmo falou, né? É um subtítulo, é um título forte, né? Com certeza. Isso aqui é do Porto da Pedra. Paulinho Freitas. Brevemente, ele vai estar aqui. Valeu? Vamos lá. Quem é o Marcelo Miquimba? Como começou a sua carreira? Fala um pouquinho quem é você pra gente. Pra gente aí. Vamos lá, meu irmão. Primeiramente, agradecer o convite, meu parceiro, Carlos Caragé. Pô, sou fã, irmão. A música, como... Há vários anos aí, venho apresentando várias pessoas que eu tô levando pra minha vida. Me deu a honra de conhecer essa pessoa maravilhosa, que é o Caragé. E a esposa dele, a Bel. E padrinho do meu casamento. Padrinho do casamento. Somos seu amigo lá, assim, não. Tudo engrava-tadinho lá. Teve samba. Muita coisa. É, então, a gente... É... Bem-vindo aí há muito tempo nessa luta, nessa estrada. Né? Eu sou natural de Niterói. Tenho 45 anos. Tô uma de 75. Pô, já entregou a idade assim de cara? Ah, eu gosto. Quem fala a verdade, ele merece castigo. É, já falo logo a idade. A gente é conservado na cerveja. Por isso a gente tá bonitão, assim. Então, a gente tem uma história longa aí com o samba, com a música, graças a Deus. Né? A minha história na música começou com a capoeira. Sou professor de capoeira também. Bacana. Então, são vários ritmos, várias vertentes aí que a capoeira nos apresenta. A gente tem atabaque, tem berimbau, tem pandeiro. E hoje em dia o samba também oferece esses atrativos de instrumentos, né? Pra gente tá trabalhando. É, tem muita coisa ali, né? Vamos botar o instrumental, a levada, né? Sim, sim, sim. Dá pra colocar uma capoeira no samba, legal, não dá? Sim, sim. Dá pra acompanhar bem bacana aí, botar uma conga. As pessoas estão utilizando bastante aí, né? Percussão geral. Eu adoro. Diga-se de passagem. Gosto muito. O próprio berimbau também. A galera tá utilizando bem aí, nos shows grandes. E você toca berimbau? Toco, toco. Tem que tocar. A professora de capoeira tem que tocar berimbau. Se não me engano, acho que até viu você tocar no berimbau já, na joga de samba. Mas agora aproveitando aqui, deixa eu fazer... Você e o Hoje Tem Samba tem uma história, tem uma história muito bonita, né? Que a gente conhece, o Hoje Tem Samba caiu na boca do povo da gente aí, a gente já é fã. Eu queria que você falasse como foi que começou essa sua história com o Hoje Tem Samba? Como que começou, como que começou ficar comercial, ficar profissional, aquela coisa de vocês irem tocar numa casa de festa, num aniversário? Conta um pouco desse início. Então, o Hoje Tem Samba foi um projeto criado por mim e mais alguns amigos, né? Pra suprir aquelas lacunas que a gente tinha dos shows grandes. Na época que eu criei o Hoje Tem Samba, a gente já tinha um trabalho, como músico profissional, já tinha um trabalho de música profissionalmente. E vocês tocavam em outro grupo, né? Você tocava em outro grupo, né? Isso, isso, isso. A história na verdade é a seguinte, eu comecei a tocar, na época, né? Pra ganhar dinheiro, mas não profissionalmente. Deixa eu clarear, que eu tenho como primeiro grupo, a gente fazia uma roda de samba lá na Universo. Ah, é? Isso, uma roda de samba toda quinta-feira. Bacana. Lá na Universo, ali na Maraixão Deodoro, o Bar da Fernanda. Ali onde era, ali onde era, tinha aquela feijoada ali, esqueci o nome agora, desculpa. É, logo depois, depois do Grau do Atos. Grau do Atos, depois do... Passou o Grau do Atos, entrou na Maraixão Deodoro, ali na Universo, no bloco 2 da Universo. Bacana. É, então a gente fazia um sambinha toda quinta-feira ali, a Fernanda, uma amiga de um amigo meu, que me indicou, pô, vai lá, bota o samba no Miquinho, vai lá, Miquinho, vai legal e tal. Que vai, pô, vai dar enredo, vai funcionar, vai ficar bacana. E ela tava recém-chegada dos Estados Unidos, grande estabelecer aqui no Brasil. A gente conversou até onde dentro da Mildor Comum. Começamos a fazer o samba, né? Toda quinta-feira. Aí, graças a Deus, deslanchou, foi sucesso total. Pegou, o negócio pegou? Pegou de uma tal maneira que foi só crescendo, crescendo, crescendo. Crescendo os professores da Universo, no intervalo já vinham pra ficar com a gente. Conheciam muito as outras escolas, né? Os caras já estavam no intervalo, depois de quinta-feira, a aula terminava 8 e meia. Não tinha mais aula após 8 e meia. Isso é bacana. E uma outra coisa que é curiosidade minha, eu tenho certeza que é curiosidade de alguém também. Eu queria saber como que surgiu o apelido Miquimba. Isso é uma pergunta bacana, hein? Essa é boa, hein? Isso também tem história. Tem história. Como eu te disse anteriormente, eu sou professor de capoeira, não exerço mais, mas sou professor. E antes de começar a praticar capoeira, a gente foi criado ali, cara, aí, né? Eu e a galera da época, a gente brincava com aquela pegadinha de moleque, né? Tava pique-escon, isso, aquela coisa toda. Pô, e eu sempre malandro, magrinho, né? Ardiloso, pá! Sempre subindo uma árvore. Os caras lá embaixo, lá e eu subindo uma árvore, vendo tudo, né? Por isso, ladrão, só dava eu na árvore. Pique-escon, eu na árvore. Sempre teve aquela malandragem. Sempre teve aquela, pô, vou ficar olhando alto, né? Porra, não manda essa bola pros caras, né? Aí, um belo dia, um amigo descobriu. E lá, 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 porra, lá. Porra, lá, um negão lá na árvore, lá, porra, tá igual o Miquimba. É, pô, tem uma época, não, na hora eu tenho... Ô, Miquimba e tal, não sei o que. Mas Miquimba era o macaquinho do Tarzan. Ah, era? É. Sempre no nome daquela época de desenho, né? Claro, é. Aí, pô, pegou o apelido. Aí, quando eu fui pra capoeira, tinha uns amigos que praticavam o capoeira. Aí, pô, bota Miquimba, bota Miquimba. Tem que ter um apelido, a capoeira tem que ter um apelido, né? Isso, isso é prática da capoeira. Todo mundo tem que ter um codinome, um apelido, né? É o nome de guerra, né? Sim, sim. Até uma história rápida que explica isso. Na época da ditadura, aquela coisa toda, né? Quem praticasse a capoeira que era proibida, né? Que bacana. Então, era preso, né? Era considerado vagabundo, né? Aí, cada um usava essa... Então, cada um tinha esse artifício do codinome, né? Até do Império, o Dom João também praticava capoeira, né? Então, todo mundo tinha que ter o seu codinome. Você pode prender o Marcelo Pacheco, mas o Miquimba você não pode prender. O Miquimba não existe. O Miquimba não tem RG, o Miquimba não tem nada, então... Bacana. Aí, já tinha esse artifício aí. Aí, na capoeira, funcionava da mesma forma. Só que, quando eu tenho o meu primeiro grupo de capoeira, já tinha um mestre que tinha esse apelido, né? Aí, depois que eu mudei de grupo, aí eu recebi o apelido de Itaquá. Por causa de Itaquatiara, que eu sempre frequentava Itapatiara, aquela coisa toda. Mas, a galera que me conhece da antiga sempre levou o Miquimba aí pra vida, né? E é um nome que pega. Você vê que hoje tem as rodas de samba que você faz. Você roda Niterói, tá rodando o Rio, né? Rodando, fazendo a roda de samba do Miquimba, e você sempre tá convidando uma galera. Como que começou esse projeto? Isso é bacana também, a gente fala também, isso é bacana. Como começou esse projeto de você começar a rodar Niterói, enfim, rodar Niterói com esse projeto, roda de samba do Miquimba, que sempre que você tava convidado junto, sempre você faz uma diversificação. Falei certo, né? Como é que começou isso, você faz isso? Foi um pedido, ou você que teve essa ideia? Não, foi uma iniciativa minha mesmo, entendeu? Como a gente tava falando anteriormente, né, do início do Hoje Tem Samba, né, a minha ideia do início do Hoje Tem Samba é preencher as lacunas de quando a gente não tinha show. A gente não tinha show em casa de show, né, aquela coisa toda. Então tinha, às vezes, um sábado livre, ou um domingo livre, ou até mesmo uma sexta-feira livre. A gente pegava esse projeto, Hoje Tem Samba, ia fazer um barzinho, uma coisa menorzinha, mas sempre que tava trabalhando, né, botando um trabalho na rua e botando um dinheirinho no bolso. Aí, daí do Projetor Hoje Tem Samba, né, que ganhou uma proporção legal, né, a gente fez várias coisas aí, fizemos vários carnavais até aqui no Rio do Ouro mesmo, né, graças a Deus, casa cheia, né, a coisa foi criando uma proporção bacana, né, aí a gente agregava... Porque hoje o grupo Hoje Tem Samba, ao meu ver, né, ao meu ver, né, até o que eu for falar aqui, se você achar, você coloca aqui embaixo. Eu acho que é o grupo de samba de Niterói mais conhecido. Niterói, São Gonçalo, essa região aqui, eu acho que é o mais conhecido. Você não precisa falar pra você não ficar nem pensando. Acredito que sim, porque a gente conseguiu caminhar bastante, fizemos vários shows aí, Niterói, São Gonçalo, Lapa também fizemos com Hoje Tem Samba. A gente fez bastante coisa, então caiu bastante na mídia, né. E a minha proposta de botar a roda de samba no Miquimba na rua também é pra isso também, pra gente poder criar um leque, né, agregar os músicos que estão parados, os amigos que não estão trabalhando. Esse momento de dificuldade aí, né? Sim, justamente, ainda mais agora nesse momento de dificuldade, né. Porque às vezes tinham dois shows. Ah, hoje tem samba, pode tocar aqui? Pode. Aí pintou um show no mesmo dia, no mesmo horário. Mas a gente tinha muitos competentes, amigos, que fariam o trabalho da melhor forma possível, tão bom quanto Hoje Tem Samba, que estariam em casa. Então eu sempre, ó... Foi fazendo aquela... Vamos... Ó, eu não posso não, mas... Aquilo rodízio, né? Bacana, bacana. Posso indicar uma amiga aqui que tem uma roda de samba bacana também, faz parte do meu projeto, já passou pelo meu projeto, é da minha confiança? Pode. Então o pessoal vai aí, vai fazer o samba, vai agradar. E a coisa foi crescendo. Então aí a ideia da roda de samba do Miquima foi pra abrir mais espaço ainda. Muito bacana. Maneira. Ótima iniciativa. Eu gostei. Acho que pegou na veia. Pegou na veia. Agora uma outra coisa que eu queria te perguntar também, que é muito... Eu sempre faço essa pergunta pra galera. Como que a música... Como que a música, o samba, interfere na sua vida pessoal? Isso se interfere, né? Você acha que interfere? Isso interfere. Como que ela interfere? Interferir não. Acho que agrega. Acho, não. Tenho certeza que agrega. Interferir, às vezes, assim... A nível família, né? Porque a gente trabalha muito no final de semana, né? Aí não consegue ficar com a família no fim de semana. Tem filho, tem esposo, tem aquela coisa toda, né? Então a gente tem que contar com a compreensão da família, né? Pra poder estar ausente de algumas situações. Mas a gente vai ficando mais velho, vai ficando mais experiente, né? E consegue driblar essas situações. Consegue colocar um amigo, uma situação especial, que tenha um compromisso de família. E assim a gente vai levando. Mas o importante é sempre ter a família ao lado e apoiando. Pra coisa dar certo. Porque é complicado. Pra viver de música no Brasil é complicado, é difícil, tem que ser persistente. Mas... A gente é brasileiro, né, parceiro? A gente não desiste nunca. E o apoio da família... O apoio da família... Isso é um ponto de vista meu, né? Sim, sim. É essencial, né, cara? Sem dúvida, sem dúvida. Sem o apoio da família, acho que a gente não chega... Acho que não só na música, né, cara? Sim, sim, sim. A gente não chega em lugar nenhum, né, cara? Qualquer carreira, entendeu? A gente tem um cara aí, um administrador de empresas, um grande empresário, que precisa... Recebe um convite pra trabalhar fora, fazer um curso fora. O cara vai ter que largar a família aqui e ir lá. A família tem que pensar que o cara, quando voltar, vai voltar bem mais estruturado, né? Outra situação e vai agregar pra família. E como que foi? Como que foi a sua escolha pro samba? O que que te levou a escolher o samba? Foi o coração, com certeza. Coração, não tem jeito, não tem jeito. As pessoas fazem até uma frase aí que tá até que me cheia já. É que, pô, a gente não escolheu o samba. O samba que escolheu a gente. Mas é verdade também. Mas no meu caso foi o coração, não tem jeito, né? Não tem jeito. São coisas que a gente passa na música aí que não tem preço. A gente vê... Eu costumo falar nos shows, né? A criança, ela é a expressão mais sincera do que a gente tem, de mais puro no mundo, né? A expressão mais sincera da verdade é a criança. Então quando eu tô numa rola de samba, fazendo um evento particular, ou até mesmo uma coisa... A gente faz bastante feijoada também, que é um clima família. As pessoas levam família, levam filhos, né? A gente vê ali uma criancinha querendo tocar um pandeiro, bate-palo e ir tocar vaquinho. Então isso aí pra gente... Isso é lindo demais. É aquela recompensa que a gente espera. A gente vê que a música tem como dar certo. Certo já dá, né? Tem como ficar melhor ainda. Porque as crianças acreditam, o nosso futuro são as crianças. Se elas acreditam... Isso é lindo demais, cara. Teve ou se tem alguma referência no samba? Ah, são várias, são várias. São muitas mesmo. Eu já entreguei a idade aqui, sou de 7 e 5, não tenho 45 anos. Então você vê que já tem um chãozinho aí. E sempre ouvindo música, né? Minha vida foi sempre baseada na música. Como eu te falei, na capoeira tinha música, a gente cantava e tal. Tinha instrumental, tinha aquela coisa toda. Minha coroa, minha mãe, não tava mais comigo aqui. Há dois anos eu perdi. Mas também sempre, eu lembro da minha mãe lavando roupa ali, ouvindo o Rádio Globo. A gente ia ouvir o Benito de Paula, ouvir o originário do samba, ouvir um monte de coisa. Eu não sabia quem era, mas tava ouvindo. Que bacana. Aí chegava bem no ouvido. Então aí você vai... Então minhas referências, Benito, Fulho de Quintal, Arlindo, Sombrinha, Zeca pra caramba. Porque você é aquilo que você ouve, né? Você vai ouvindo aquela coisa, os seus ouvidos vão se acostumando com esses poetas. Você só falou poeta agora, né? Só a galera da pesada. Só coisa boa. Eu peguei a década de 80 também, de 90 toda de... É que agora o pessoal tá chamando de pagode, agora é a pagode retrô. Na época você pegou na atualidade. Peguei na atualidade. É, pra você ter uma ideia, eu curti Negritude Júnior no Canto do Rio. Então, pô, aí você viu os caras na televisão ali, época de CD, né? Eu fui, o Canto do Rio proporcionava vários shows bacanas lá no espaço, né? Na quadra deles. É um pequeno Negritude lá. A Viradouro também teve um show que foi, se não me engano, o maior público da história da Viradouro. Foi raça negra na Viradouro. Então, naquela época, a hora do pagode, agora é o pagode 90, é o pagode retrô. Mas eu vivi isso tudo. E junto a isso, o samba de raiz, né? Fundo de Quintal com vários CDs, vinil até, vinil pra caramba. Gui Neto com vinil pra caramba. A galera também que compunha. Monstros. A galera que compunha e não aparecia. A gente tem que valorizar muito o compositor brasileiro. É, porque hoje o compositor tá aparecendo mais, né? Porque ele faz as suas músicas, ele mesmo canta, grava e coloca no YouTube, coloca no Instagram. Então, ele tá mais, né? Porque antes não tinha muito isso, né? Antes era mais difícil, né? O cara, o compositor, sair. Sim, sim, sim. De mostrar. Era muito difícil, né? Era muito difícil. Ele tinha até vergonha, né? É só conhecer mesmo aquele cara que tava na música, sabia? Poxa, fulano de tal, hein? Fulano de tal. Hoje é mais fácil. E nos shows de hoje, a gente até passa até alguns perrengues, né? Por conta disso, né? Porque ela chega lá, pô, canta aquela música do grupo tal. Tu fica pensando... É, mano, não foi esse grupo que gravou essa música, não. Essa música chega pra caramba e tal. Não, tá aqui, eu tô vendo aqui o YouTube e tal. Pô, qual o nome da música? A pessoa também não sabe o nome da música. É, mas... Caraca, é! Aí aparece, ah, não, essa aí, ah, pô. Isso acontece muito, né? Acontece muito, muito. Pô, toca aquela aí, aquela aí. Amizade é campeã. Toca a amizade do grupo tal, pô, não é essa galera aí, não. Essa é a música mais pedida? É uma das, uma das. Uma das, né? É uma composição que veio pra ficar com certeza. Quando toca essa música, você vê quanta gente se abraçando e chorando? Todo mundo, todo mundo, todo mundo. Ih, música do poeta Kleber Augusto. Tive prazer, é, de conhecer e oportunidade de tocar junto também. Vou mandar um abraço pro Kleber lá, rapaz, ela daí é do governador. Poxa, é uma bela composição. O Arruda, acho que fez até agora uma gravação agora, né, em homenageando o Kleber Augusto. Se eu não me engano, foi sim. Vou colocar aqui embaixo aqui o link aqui do DVD, lá do Grupo Arruda. Vai lá, ficou show de bola. Eu achei bacana porque é uma homenagem enquanto o cara tá vivo, né? Não espera o cara morrer pra homenagear, né? Sim, de um tempo pra cá as pessoas têm feito muito isso, aquela homenagem é em vida. É isso que é bacana. Isso que é bacana. Pra pessoa ser reconhecida, né? Quanto mais tocar essa tecla, mais eu dou apoio. Sim, também sou a favor pra caramba. E aproveitar pra mandar um abraço pra cantora do Grupo Arruda, Maria Menezes. É minha amiga pessoal. Já fizemos alguns trabalhos juntos na Lapa também. A Maria despontou, graças a Deus, exime a musicista, tá de parabéns. Parabéns ao Grupo Arruda. Canta muito, né? Canta fácil. Canta muito. E agora, quanto tempo você já tá nessa estrada aí, de música? Tem tempo também, tem tempo. Profissionalmente, ganhando dinheiro, botando dinheiro no bolso, pagando as contas de casa, são, pelo menos, 20 anos aí, dessa brincadeira. Quase a minha idade. Deixa quieto. Vou dar uma moral, parceiro. É por aí, é por aí. Tá com 26, né? 27, tá? É por aí. É por aí, meu parceiro. Você já pensou, você já pensou, como seria a sua vida sem o samba? Sem a música? Ah, muito difícil. Nem penso, nem penso. Nem pensa, né? Nem penso, não. Porque a música, poxa, pra mim é, além de ser a minha profissão, que eu dou muito valor, né? É o meu ganha-pão, onde eu pago as contas de casa, pago as contas da minha filha. Proporciono a ela as coisas que eu não tive na época, tento proporcionar sempre, né? Pra ela ter uma formação bacana. Hoje em dia tá muito complicado, né? Então, tem muita gente boa no mercado, então a gente tem que sempre estar se preparando mais e mais. Então, o foco, eu sempre foquei, os meus pais sempre falaram pra focar na educação, pra estudar, porque o que a gente absorve de conhecimento, ninguém tira da gente. Verdade. Então... Pode te roubar um carro, um celular, rouba tudo. Agora, conhecimento, ninguém te rouba, né? Tá aqui, tá aqui. É o maior investimento que a gente pode fazer. Cara, perfeito o que você falou aí. Ninguém consegue te roubar isso. Então, é o que eu quero passar pra minha filha, pra minha família, esses valores aí. É o conhecimento, nunca é demais, né? Quanto mais você puder adquirir conhecimento, faça que uma hora você vai precisar. Ah, não vou fazer aquilo lá, porque eu já sei isso aqui. Esquece isso. Faz de novo e de novo, e pergunta, e aprende, e troca informação, porque é o que a gente leva pra vida. Bacana. Eu ia te fazer essa pergunta até aqui, né? O que você acha dos músicos, dos músicos percussionistas, estarem se adaptando cada vez mais, indo buscar mais conhecimento, se aperfeiçoando nos estúdios? Eu ia te fazer justamente essa pergunta, você já respondeu. É uma parte muito bacana, né, cara? Você não se... É, não ficar parado um tempo pra buscar cada vez mais conhecimento, né? Sim, sem dúvida. Ainda mais no universo da música, a gente tem várias opções aí, né? Hoje eu tenho um amigo que é percussorista, mas toca cavaquinho, arranha o violão, entendeu? O cara não fica preso num instrumento só, né? Pessoa que toca repique de mão, toca surdo, toca tantã, toca pandeiro. É, você abre o seu leque, os horizontes pra qualquer tipo de trabalho, né? A gente, o projeto hoje tem samba também tem muito isso, né? A roda de samba do Bikima também tem muito isso. Às vezes, ah, poxa, eu preciso de um cara pra colocar ali pra tocar um pandeiro. O cara vai, eu toco um pandeiro, o cara resolve. Ah, eu preciso de um cara pra tocar um surdo. O cara resolve no surdo. Nenhum cara do surdo pode tocar um tantã. Você mesmo já é esse cara, né? Porque eu já vi você tocando pandeiro, toca um tantã. É, na verdade eu comecei a tocar repique de mão. É? No meu primeiro grupo eu tocava repique de mão. Aí depois, a gente começou a adequar, aí uns amigos começaram a seguir, entraram em faculdade, se formaram, pararam de tocar. E a gente foi adaptando, quem quiser ficar na música, né? Então, aí vai fechando, vai afunilando. Aí quem quer ficar vai se adequando. Aí hoje em dia, a gente não pode tocar só um instrumento, né? A gente tá apto aí pra... Porque deve é. Jogar ali na... Isso. Jogar nas quatro. Cruzar, matar no peito. Dá no cantinho do goleiro ali e fazer o gol. Mequim, como que você faz pra escolher o repertório do samba, da roda de samba? Do seu repertório, né? Então, irmão, isso aí tem um pouco... Agora não mais, né? Porque depois de um certo tempo a gente vai adquirindo experiência e vai pelo público, né? Porque a gente não pode... A gente tem até um repertório pré-definido, né? Mas a gente não sabe o que a gente vai encontrar. Nunca acontece, né? Chega na hora lá, você... Não tem pra onde correr. Não dá, não dá. Você tem alguma coisa pra você iniciar ali. Mas aí depende se você começa aqui, você já vira pra lá e vai embora e não tem... Não tem aquela coisa assim certinha pra você seguir. Você vai com os trunfos e deixa a galera escolher o restante, né? Isso, a gente vai vendo ali. Sempre falta, né? Tem uma resenhazinha antes de começar o show e tal. Passa o som, aquela coisa toda. Tem aquela cervejinha, aquela resenha. Aí a gente tem uma olhada no público, né? Pô, como é que tá a faixa etária aí? Tá mais social? Tá mais garotada? A gente começa... Bacana isso. Os clássicos do samba, né? Aí o pessoal vai respondendo, a gente vai mantendo a linha. Aí você vai... Você vai indo de acordo com o que... Com a resposta do público. Com a resposta do público. Aí tem uma linha bacana já guardada ali. Aí tu joga lá, pô, joga lá uns caras que não podem faltar. Joga um Zeca, joga um Aragão. Aí o outro tá lá, ó. Deixa a vida me levar. Aí tu vai, né? Vai embora, vamos embora nessa onda aí, bora. Aí parou, joga pra lá. Vamos botar um sapatinho. Quando eu não puder pisar, aí eu respondo. Não, deixa o samba. Aí tu vai. Aí você já viu que é ali que tem que ir, né? Aí tu fica bonitão na foto, né? Vambora, vambora. Uma dessa aí. Aí depois a gente bota um partido alto também, que é universal. A galera gosta pra caramba. Aí vai embora. Aí só descer o morro sem freio. E escola de samba? Você tem uma escola de samba de preferência? Como é que é? Fala um pouco pra gente aí. Tenho, tenho, tenho sim. Tenho até uma história na família. O meu coroa, meu pai, desfilou na Sousa Soares. Na Viradouro, né? Quando eu era ali na garganta ainda, né? Coisa lá atrás, né? E meu coroa foi criado no Morro de Mangueira. Nasceu no Morro de Mangueira. Então a mangueira a gente não pode ficar de fora, né? A mangueira é a do coração. Inclusive, quando a gente fazia o programa lá da Globo, né? Com Família Clarão. A gente fazia o Globo Comunidade. Visitava todas as quadras de escola de samba. A gente começou a fazer em 2004. A gente começou a fazer. Maneiro. Então eu tive a oportunidade de, pela primeira vez, né? Pisar assim, como artista, né? Na quadra da Mangueira, né? Poxa, emoção. Pô, coração 220, mas marra de artista, né? Claro, né? Tranquilo. Só é realizado, né, pô? Não, então a mangueira é a do coração. Eu tive a oportunidade também de acompanhar a mangueira na Avenida. Esse mesmo programa que era a esquina do samba. A gente fazia o Globo Comunidade, perdão. A gente fazia o Globo Comunidade, que era gravado. E a esquina do samba era na Sapucaí, no Setor 1. A gente fazia entrevista com os artistas, né? Que fazia a parte musical com os convidados, né? Tinha a oportunidade de acompanhar a Zeca, né? Nessa ocasião. É, Martinho da Vila. Essa gravatura do samba, né? Lendas vivas, né? Sim, sim. Lendas vivas. Nossas referências, né? Então você dá aquela tremidinha assim, pô, só viu o cara na televisão e tal, só viu o cara nos CDs e tal. Agora eu tô aqui pessoalmente com o cara, né? Apertar a mão do cara pra gente é uma honra, né? Então a gente viveu isso. Daí eu pude acompanhar a bateria da Mangueira no Esqueta, no Setor 1. Aí eu larguei tudo, né? Já falei, ah não, vou lá, vou lá ver aquele surdo lá, que ali é o seguinte, ali é firme. Aí a Viradouro, né? Porque a gente é de Nikit, né? Ah, isso é verdade. Viradouro é o nosso coração, né? É o nosso coração. E o compartilho da sua... Você vê, eu sou portelense, né, cara? Minha escola de coração é Portela, eu sou oficiado pra Portela. E, pô, Viradouro, cara, como é que, né? Nosso quintal de casa, né? Nosso quintal de casa. A gente tem um carinho, eu tô... Eu vou trazer ainda, eu vou fazer uma entrevista com a velha guarda da Viradouro ainda. Se Deus quiser. Mas pra isso, pra gente poder continuar pro canal, continuar crescendo, trazer cada vez mais gente aqui. Esquimente sambista, cantores, compositores, percussionistas. Enfim, essa galera toda. O que eu preciso? O que o canal precisa? Que você que tá aí vendo, deixe seu like. Faça seu comentário. Se inscreva no canal. Ativa o sininho. Essa é a maneira de vocês ajudar a gente aqui. Ajudar a gente e ajudar o artista também. Porque se o canal crescer, o artista também vai estar ganhando isso com a visibilidade. Todo mundo cresce junto. Então eu já agradeço desde agora o seu like, o seu comentário. E se inscrever no canal. O YouTube lá, Papo de Samba, Carlos Carajé. Esse é o cara. E vamos ajudar pra gente crescer junto. E breve, breve, a velha guarda da viradora aqui, hein? O couro vai comer, hein? Vamos fazer. Agora, qual é a parte de ser músico que você mais gosta? O que você mais gosta de ser músico? Que você fala assim, ai, cara, eu sou feliz, mas isso aqui me deixa porreta. É o reconhecimento, né? O reconhecimento é a melhor coisa. A gente precisa de dinheiro, precisa pagar as contas, precisa tudo. Mas o reconhecimento, o sorriso, um abraço, um aperto de mão. Eu, particularmente, já passei por várias situações assim. A gente cantar uma canção que toca o coração da pessoa. Então a pessoa vem te agradecer com um sorriso, com o olho lacrimejando, aquele olhar puro. Te dá um abraço, te dá um aperto de mão, te agradece. Então por isso que muita gente fala que a gente não escolhe a música. A música que nos escolhe. Nós somos abençoados por isso. Então acho que a retribuição vem nessa hora, né? É de um abraço, é de um muito obrigado. Isso aí pro músico. Até o nosso grande amigo, meu grande amigo e parceiro que já não tá mais aqui entre nós. Foi campeão com o Gustavo Clarão durante muito tempo na Viradora. Vários sambas em rede. Geraldo Gilberto Gomes, lá no Norte de Cima, dizia isso. Que o melhor cachê do músico é o aplauso. Ah, pô, tá maluco? Tem que ter o dinheiro? Tem que ter o dinheiro. Mas o aplauso é uma pessoa que não te conhece, nunca te viu. Isso aí. Entendeu? Então é muito gratificante. Nem tudo é só dinheiro, né? Exatamente. Falando de reconhecimento, pegando aqui esse gancho do reconhecimento, agora, pra você que não sabe, agora o Mikimba tem um fã clube. É verdade, é verdade. As Mikimbetes. Isso aí. Alô Regina Desean, minha querida. Presidente do fã clube, Raquelzinha também. Todas as meninas aí, muito obrigada pelo carinho. É o que eu tava falando aqui agora ainda. Essas coisas, a gente não... Eu não pedi nada, não fiz nada. As meninas foram lá. Poxa, já armaram tudo. Pediram permissão. Bom, a gente pode fazer e tal. Eu falei, poxa, cara. Tô nem sei responder, tô lisonjeado. Vocês acham que devem fazer? E como que é a sua relação com essa galera? Seus fãs, com o fã clube? Como é que é a sua relação com elas? Você já tinha uma amizade antes? Elas já te acompanhavam nas rodas de samba? Como é que é? Fala um pouquinho dessa sua ligação. A maior parte, sim. A maior parte, desde a época de faculdade, da Universo, que eu falei daquela roda de samba lá. Isso aí até que me apresentou pro Família Clarão. Que foi o Dom Lale, que a gente fazia a roda de samba. Também tinha na Universo. E depois nós fomos a fazer a abertura do show do Família Clarão. E em seguida eu entrei na Família Clarão. Bacana, hein? Então as coisas, uma coisa vem puxando a outra. E a maioria dessas pessoas, as meninas, que acompanhavam o trabalho. Que acompanhavam aquela coisa toda. Que falavam, vamos no show do Clarão, vamos no show do Miquimba, vamos lá no Universo. E a coisa foi virando amizade. Então a gente fala, o homem não tem amizade com a mulher, aquela coisa toda. Então a maioria, o fã clube é só de mulher. Todas são as minhas amigas, graças a Deus. Umas são casadas, outras com namorados. Eu conheço os maridos, os namorados. Elas ficam na fofoca, a gente na resenha. Vou te falar. E outra coisa. Como que foi a sua reação quando ela chegou pra você e falou que queria criar o fã clube? Como é que foi a sua reação? A sua reação não. Como é que foi o seu sentimento? O que você sentiu? Na verdade, na real, por dentro. O que você sentiu? A gente fica, se sente reconhecido, né? A gente vê que aquela batalha que começou lá há 20 anos atrás, né? Às vezes demorou, mas agora tá sendo reconhecida. A vitória demora mais bem, né? É, a vitória demora mais bem. Olha o samba aí, ó. Tá vendo? A vitória demora mais bem, entendeu? Tem gente aí que, pô, tem 30 anos de carreira, tá na luta aí. E o reconhecimento, a vitória, né? Chega após 30 anos de luta, de batalha, de persistência. Porque a música é isso. A música é uma resistência. Verdade. Né? A gente desmorecer na primeira batalha... A música é uma resistência. O samba então, filho? Ó, então. A gente, na primeira batalha, desmorecer, né? Isso aí é o que a gente carrega pra vida, né? O cara que é administrador, se o cara bater na primeira porta lá e der ruim pra ele, ele não conseguir um emprego, ele desistir, ele não vai conseguir mais nada. Tem que correr atrás. Uma, duas, três, uma hora, uma porta vai se abrir, aí cabe a ele tá preparada, agarrar a oportunidade de só crescer. Ainda falando um pouco do seu fã clube, eu tive uma conversa lá no fã clube lá com a com a mineira... Regina. Com a Regina. Regina, um abraço pra você, tá? Obrigado por ter entendido lá, conversado comigo lá, obrigado pelo carinho, pela atenção. Muito obrigado, de verdade. Agora, o que que você achou da música Conselho ser escolhida, né? Por elas, né? Por uma ocasião. Quando tem um pouco dessa ocasião aí, ela até contou um pouquinho, mas eu queria que você contasse aí um pouquinho aí, que se resumisse, o que você puder contar pra gente. Então, eu conheci a Regina na toca da Gambá, num show meu lá, eu acho que a toca começou a voltar com a música no Novo Normal, dentro do Novo Normal, né? Ela estava num show meu lá, na roda de samba do Miquimba, e ela veio até a mim, se apresentou, perguntou se poderia fazer um pedido. Aí eu plantamente, pô, não, lógico, escolhe o que você quiser. Ela pediu o conselho, né, que é um samba do Amigo e Neto, e me explicou o motivo, né? Ah, eu quero pedir essa música, porque essa música faz parte da minha vida, por conta de uma história que eu vivi, né, um momento, uma ocasião que eu passei. Eu achei interessante, já ia atender, né? Obviamente, né, a pessoa fez o pedido, a gente procura sempre atender. Aí ela... O pedido dessa magnitude, então, né? Sim, sim, ela contou, né? Porque a música tem uma história, toda música, se não tiver uma história, não tiver um sentimento, aí acho que não vale, não vale a pena, como a nossa vida. Se a gente não tiver um objetivo, não tiver um foco na vida, aí a gente não tem porquê correr atrás de alguma coisa, de algum objetivo. O cara vai ficar ali, um dia aqui, outro ali, vivendo um dia após o outro, mas sem almejar um futuro, né? Ah, então isso funciona assim pra mim, né? Eu levo a música como eu levo a minha vida, sempre buscando melhorar, buscar novos horizontes. A gente nunca deve ficar parado pra nada. A música sempre oferece alguma coisa nova, como a vida também aparece. Uma coisa a mais, né? Uma coisa a mais. Se você ficar parado aí, já viu, né? Não tem como. Não se acomodar, né? Não se acomodar, né? Jamais, em momento algum. Aí ela chegou pra mim, fez esse pedido, explicou o motivo do pedido, mas já me conquistou mais ainda. Daí então, daí em diante a gente começou essa amizade, que é a mais nova, você tem amizade mais nova, foi a que me veio com a proposta de fazer o fã-clube. Daí ela, depois desse show da Toca, ela foi a mais dois ou três shows, né? Sempre com a família também, com o marido, com as amigas, isso sempre levando gente pro meu show. Bacana. Eu agradecendo, isso aí agrega. A gente vive muito aí hoje com alguns marrentos, né? Não, peraí, depois eu falo com você, não sei o que. Pra mim, isso aí não faz parte. Você procura atender. Eu posso falar porque eu conheço você, já deve ter o quê? Sete ou oito anos, por aí, né? É, por aí. Conheci você, foi amor à primeira vista da amizade, a gente se gostou de verdade, portanto dentro da nossa primeira parceria, né? Eu digo primeira porque não vai ser a última, vai ter? Ah, vai ter mais, com certeza. Nossa primeira parceria foi aquela da Roda de Sábado, nós fizemos juntos, foi logo no início da nossa amizade, logo no início, logo depois eu fiz o convite de você e a Regina serem padrinhos do meu casamento, né? Um dia importantíssimo na minha vida, né? Na vida, né? Um dia importantíssimo e de lá pra cá você é a mesma pessoa. Então, eu acho muito bacana isso. E aproveitando esse time também, eu queria te perguntar qual foi o dia mais feliz da sua carreira. Ah, o dia mais feliz da minha carreira foi no Réveillon da Praia de Caraí em 2006, família Clarão e Arlindo Cruz, no palco principal da Praia de Caraí. Batemos o recorde de 400 mil pessoas na Praia de Caraí. A Cozinhão morava ali em Caraí com os meus pais e eu pude trazer toda a minha família pra me assistir. Isso foi muito legal. Minha família toda tava me assistindo ali na Praia de Caraí. Vários amigos. Mestre lá junto. Um telão enorme, né? Pô, e a família junta lá me assistindo. Quando terminou o show, a gente foi pra casa, né? Aquela coisa toda. Pô, meu filho virou artista, maníaco. Não, 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 não. Não sei o que. Tão as minhas tias lá. Isso é maneiro. Toda a minha família presenciando aquele momento bacana, né? Aquela persistência, né? Ah, nem o que falava. O meu que falava, ah, pô, vai estudar, a música é vagabunda, não sei o que. Então, a música estuda, a música tem que correr atrás, a música tem que saber o que tá fazendo. Então, eu me senti ali naquele momento realizado. com isso, né? De ter a minha família me assistindo ali e vendo que o que eu escolhi pra minha vida foi uma coisa certa, uma coisa que me daria um futuro, mesmo eu tendo que batalhar bastante, porque nada que é fácil presta, tem que correr atrás dos nossos objetivos. Então, a gente vai nadando, vai remando e uma hora chega. Uma hora a vitória demora, mas vem. Bom, Miquimba, já encaminhando pro final, foi aí um bate-papo top de bola, gostei demais. Encaminhando pro final, uma última pergunta que eu queria te fazer aqui, é se você é um cara religioso. Conta um pouco pra gente aí. Sou sim, irmão, sou sim. De um tempo pra cá até mais, né? O que a gente tá vivendo aí nos últimos anos, né? Não só essa pandemia, que assolou todo mundo de uma maneira geral, mas a própria violência, né? Que tá demais. Verdade. É muito complicado. Isso até interferiu na minha agenda. Eu, opção minha, procurei fazer os eventos mais de maneira diurna, né? Uma coisa mais cedo, mais feijoada, aquela coisa de dia, né? Nada de madrugada, né? Pra poder procurar fugir um pouco disso aí, pra chegar em casa mais cedo, acalmar a família. Verdade. Porque a gente que tá na rua aí tá... Tá na rua e a família tá em casa, fica lá, né? Algum coração... Preocupado, ninguém dorme. Verdade. Enquanto a gente não chega, ninguém dorme. Então, em virtude dessas coisas que já vinham acontecendo há algum tempo, eu tomei essa decisão por conta minha mesmo, por conta própria. Isso é bacana. Irmão... Mas essa parte religiosa, eu tenho sim. Não supersticiosa. É, eu ia te fazer agora... Eu ia te fazer uma outra pergunta agora, segurança aí. Você tem alguma superstição pra entrar na... Antes de... Antes de... Galera, vamos começar a roda de samba. Você tem alguma superstição antes de entrar na roda de samba? Ou seja, vai pro cara e coragem mesmo? Eu tomo uma cerveja e entro. Faço aquele brindezinho, toma uma cervejinha e depois a gente entra e bota o couro pra comer. É uma superstição. Já é, é. De uma forma ou outra é uma superstição. É uma superstição. Irmão, obrigado, tá? Eu que agradeço, irmão. Obrigado, de verdade. Valeu, valeu. Se você curtiu o papo de samba com o Miquimba, já sabe, né? Vai aqui embaixo, deixa o seu like, faz o seu comentário. Comenta aqui o que você achou. Coloca aqui quem você quer que a gente entreviste na próxima vez. Vai colocando ali. O que você quiser comentar aqui embaixo, tá livre pra você. E não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Valeu? Vamos que vamos. Curtam, curtam. Papo de samba, YouTube. Carlos Carajé. Sininho. Curte, compartilha. Chama a galera. Tchau, tchau.